Se você fosse sincero, ô ô ô, João Dória Se levasse o povo a sério, ô ô ô, João Dória Pra empresário fica a grana, ô ô ô, João Dória Pro povo, por ração humana, ô ô ô, João Dória Ele pisou na bola com o PSBB Com o geral do alquimio e também com você Caiu do cavalo, escolheu pelo ralo O seu dia de glória Se você fosse sincero, ô ô ô, João Dória Se levasse o povo a sério, ô ô ô, João Dória Pra empresário fica a grana, ô ô ô, João Dória Pro povo, por ração humana, ô ô ô, João Dória Não precisa de grana, do salário abriu mão Mas por que será que não dispensa o avião? Quem que deu calote, me perdeu da mansão, ô ô ô, João Dória Se você fosse sincero, ô ô ô, João Dória Se levasse o povo a sério, ô ô ô, João Dória Pra empresário fica a grana, ô ô ô, João Dória Pro povo, por ração humana, ô ô ô, João Dória Seu negócio é fama, paparica, empresário Além de pagar, nego, faz o povo de otário Tem que destruir o maior cidade do Brasil Ô ô ô ô, João Dória Pro povo, por ração humana, ô 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 Legenda Adriana Zanotto